Elas Não Gostam de Dizer Não Covardia mentir pra alguém assim Elas Não Ligam pro que você tem Elas São A liberdade de qualquer refém A solidão Enquanto a gente pensa em se aventurar Elas Só Procuram Alguém pra Amar Pra Sonhar Pra Viver Uma História Uma Vida Inteira Enquanto a gente pensa em se aventurar Elas Só Procuram Alguém pra Amar Pra Sonhar Pra Viver Uma História Uma Vida Inteira E com vocês Elas Não Não Ligam pro que você tem Elas São A liberdade de qualquer refém A solidão E quando a gente pensa em se aventurar Elas Só Procuram Alguém pra Amar Pra Sonhar Pra Viver Uma História Uma Vida Inteira E quando a gente pensa em se aventurar Elas Só Procuram Alguém pra Amar Pra Sonhar Pra Sonhar Pra Viver Uma História Uma Vida Inteira E quando a gente pensa em se aventurar Elas Só Procuram Alguém pra Amar Pra Sonhar Pra Viver Uma História Uma História Uma Vida Inteira E quando a gente pensa em se aventurar Elas Só Procuram Alguém pra Amar Pra Sonhar Pra Sonhar Pra Sonhar Pra Viver Pra Viver Uma História Uma Vida Inteira E aí tudo bem pode ser que hoje tem só vai depender de você Não se assusta Toma uma duas Daqui a pouco vai rolar Você vai ver O que acontecer aqui Fica aqui Não vou te iludir Não precisa mandar eu sair Calma aí que eu não mudo Só se você fingir Não tem problema Que falou que eu tô procurando alma gênia Não tem problema O que não vira amor Vira esquema Não tem problema Que falou que eu tô procurando alma gênia Não tem problema O que não vira amor Vira esquema E aí tudo bem pode ser que hoje tem só vai depender de você Não se assusta Toma uma duas Daqui a pouco vai rolar Você vai ver O que acontecer aqui Fica aqui Não vou te iludir Não precisa mandar eu sair Calma aí que eu não mudo Só se você fingir Não tem problema Não tem problema Quem falou que eu tô procurando alma gênia Não tem problema O que não vira amor Vira esquema Não tem problema Quem falou que eu tô procurando alma gênia Não tem problema O que não vira amor Vira esquema Não tem problema Quem falou que eu tô procurando amor Não tem problema, o que não vira amor, vira esquema Não tem problema, de forma que eu tô procurando uma magia Não tem problema, o que não vira amor, vira esquema Santa Catarina! Joga pra cima! Faz barulho pra Edu Guedão! Depois daquele dia em que a gente se encontrou na chuva Acabou a energia e ficamos sós na rua Eu, eu entendi que tudo passa em um piscar de olhos, tudo vai E toda hora é hora de abrir o coração pra nunca mais Esconder o que te faz feliz, o que te faz feliz Essa vida é muito curta pra negar Que naquela hora eu pensei em te falar Muito mais Mais do que você podia imaginar Essa vida é muito curta pra negar Que naquela hora eu tinha mais pra te entregar Muito mais Do que um guarda-chuva pra te abrigar Era pra te entregar meu coração Era a minha chance em um bilhão Mas deixa que o tempo ajuda A gente ainda vai se ver em outra chuva Depois daquele dia em que a gente se encontrou na chuva Acabou a energia e ficamos sós na rua Eu, eu entendi que tudo passa em um piscar de olhos, tudo vai E toda hora é hora de abrir o coração pra nunca mais Esconder o que te faz feliz, o que te faz feliz Essa vida é muito curta pra negar Que naquela hora eu pensei em te falar Muito mais Mais do que você podia imaginar Essa vida é muito curta pra negar Que naquela hora eu tinha mais pra te entregar Muito mais Do que um guarda-chuva Essa vida é muito curta pra negar Que naquela hora eu pensei em te falar Muito mais Mais do que você podia imaginar Essa vida é muito curta pra negar Que naquela hora eu tinha mais pra te entregar Muito mais Do que um guarda-chuva pra te abrigar Era pra te entregar Era pra te entregar o coração Era a minha chance em um milhão Mas deixa que o tempo ajuda A gente ainda vai se ver em outra chuva É muito mais pra te entregar Deve estar se perguntando por que eu não atendi a sua ligação Te juro que não foi por querer, não era a minha intenção Tava preparando algo pra você Já se passaram quatro anos e a gente ainda continua juntos Deus tá preparando algo pra mim e pra você Chegou o momento, eu tô aqui pra te dizer Quer casar comigo, aceite meu pedido O anjo protetor, meu eterno amor Só quero sim como resposta Vai na igreja, na esquina e olha o que eu preparei Tá vendo as rosas brancas que você sonhou As pétalas vermelhas com um buquê de flor Tudo isso aí fui eu que planejei No seu olhar eu pra ver que gostou Tá vendo as rosas brancas que você sonhou As pétalas vermelhas com um buquê de flor Tudo isso aí fui eu que planejei No seu olhar eu pra ver que gostou É se aprovado, meu amor Quer casar comigo, aceite meu pedido O anjo protetor, meu eterno amor Só quero sim como resposta Só quero sim como resposta Vai na igreja, na esquina e olha o que eu preparei Tá vendo as rosas brancas que você sonhou As pétalas vermelhas com um buquê de flor Tudo isso aí fui eu que planejei No seu olhar eu pra ver que gostou Tá vendo as rosas brancas que você sonhou As pétalas vermelhas com um buquê de flor Tudo isso aí fui eu que planejei No seu olhar eu pra ver que gostou Tá vendo as rosas brancas que você sonhou As pétalas vermelhas com um buquê de flor Tudo isso aí fui eu que planejei No seu olhar eu pra ver que gostou É ser aprovado, meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Era pra ser Só mais duas pessoas Que acabavam de se conhecer E no outro dia Cada um pro seu canto E a vida seguia Mas as melhores coisas acontecem Quando a gente esquece Das regras Entendo seus medos Também tem os meus Mas os seus problemas Não são mais só seus não E vem assim galera Oh, 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 oh Se o mundo te der nas costas Eu vou te abraçar Se alguma coisa der errado Eu tô aqui pra consertar Pra você não chorar Eu até sofri em seu lugar Se você não sorrir Se você não sorrir Pra mim não tem vida Então sorria Então sorria Sorria Então sorria E não sorria E não sorria 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Entendo seus medos Também tem os meus Mas os seus problemas Não são mais só seus não E vem assim Oh, 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 oh Se o mundo te der nas costas Se o mundo te der nas costas Eu vou te abraçar Se alguma coisa der errado Eu tô aqui pra consertar Pra você não chorar Eu até sofri em seu lugar Se você não sorrir Pra mim não tem vida Então sorria Então sorria Sorria Então sorria Então sorria Então sorria 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 Elas não gostam de dizer não Elas só pensam com o coração E é covardia mentir pra alguém assim Elas só querem olhar sincero De alguém que leve o amor a sério E é covardia mentir pra alguém assim Elas não ligam pro que você tem Elas são a liberdade de qualquer refém da solidão Enquanto a gente pensa em se aventurar Elas só procuram alguém pra amar Pra sonhar, pra viver Uma história, uma vida inteira Enquanto a gente pensa em se aventurar Elas só procuram alguém pra amar Pra sonhar, pra viver Uma história, uma vida inteira E com vocês Elas são a liberdade de qualquer refém da solidão E quando a gente pensa em se aventurar Elas só procuram alguém pra amar Pra sonhar, pra viver Uma história, uma vida inteira E quando a gente pensa em se aventurar Ela só procuram alguém pra amar Pra sonhar, pra sonhar, pra viver Pra sonhar, pra viver Uma história, uma vida inteira E quando a gente pensa em se aventurar Não se assustar Não se assustar, toma uma com o asa Que a pouco vai rolar, você vai ver O que acontecer aqui Fica aqui, não vou te iludir Não precisa mandar eu sair Calma aí que eu não mudo Só se você fingir Não tem problema Que porra que eu tô procurando alma gêmea Não tem problema O que não vira amor Vira esquema Não tem problema Que porra que eu tô procurando alma gêmea Não tem problema O que não vira amor Vira esquema E pra cantar comigo Meus padrinhos Fernando e Churucaba E aí, tudo bem? Pode ser que hoje tem Só vai depender de você Não se assustar, toma uma com o asa Que a pouco vai rolar, você vai ver O que acontecer aqui Fica aqui, não vou te iludir Não precisa mandar eu sair Calma aí que eu não mudo Só se você fingir Não tem problema Quem falou que eu tô procurando alma gêmea Não tem problema O que não vira amor Vira esquema Não tem problema Quem falou que eu tô procurando alma gêmea Não tem problema O que não vira amor Vira esquema Não tem problema Não tem problema Quem falou que eu tô procurando alma gêmea Não tem problema O que não vira amor Vira esquema Deve estar se perguntando Porque eu não atendi a sua ligação Te juro que não foi pra querer Não era a minha intenção Tava preparando algo pra você Já se passaram quatro anos E a gente ainda continua juntos Deus tá preparando algo pra mim e pra você Chegou o momento, eu tô aqui pra te dizer Quer casar comigo? Você te me impedir? O anjo protetor Meu eterno amor Só quero sim como resposta Vai na igreja, na esquina e olha o que eu preparei Tá vendo as rosas brancas que você sonhou As pétalas vermelhas com um buquê de flor Tudo isso aí fui eu que planejei No seu olhar eu pra ver que gostou Tá vendo as rosas brancas que você sonhou As pétalas vermelhas com um buquê de flor Tudo isso aí fui eu que planejei No seu olhar eu pra ver que gostou Essa é a prova do meu amor Quer casar comigo? Aceite meu pedido O anjo protetor Meu eterno amor Só quero sim como resposta Vai na igreja, na esquina e olha o que eu preparei Tá vendo as rosas brancas que você sonhou As pétalas vermelhas com um buquê de flor Tudo isso aí fui eu que planejei No seu olhar eu pra ver que gostou Tá vendo as rosas brancas que você sonhou As pétalas vermelhas com um buquê de flor Tudo isso aí fui eu que planejei No seu olhar eu pra ver que gostou Tá vendo as rosas brancas que você sonhou As pétalas vermelhas com um buquê de flor Tudo isso aí fui eu que planejei No seu olhar eu pra ver que gostou Tá vendo as rosas brancas que você sonhou As pétalas vermelhas com um buquê de flor Tudo isso aí fui eu que planejei No seu olhar eu pra ver que gostou É ser aprovado o meu amor Não, 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 não... E eu vou me para ver que gostou Eu vou me para ver que gostou Obrigado.